E aí Tino, você vai ter que cortar os canaletinhos, entendeu? A cada canal, ó Aqui, você deixa 4 canal livre, ó 1, 2, 3, 4, aí você bota no passe 6, né? Aí você corta uma canaletinha dessa Essa aqui já é pro passe 8, entendeu? É maior um pouco Aí o que você vai fazer? Você vai empurrar, entendeu? E deixar duas bordazinhas, tá vendo? Um embaixo e um em cima, ó Pra você pegar a bobina e colocar aqui dentro Eu vou ver se eu consigo aqui gravar esse vídeo aqui Colocando a bobina, viu? Eu tô sem ninguém pra segurar o celular aqui A bobina, ó Você tem que deixar a bobina bem certinha, entendeu? E bem lisinha, entendeu? A bobina Aí a bobina vai aqui, ó Tá vendo? Dentro do canaleto aqui, ó Eu vou ver se eu consigo botar aqui só com a mão, ó Aí você vai empurrando devagarinho, ó Sacudindo assim, ó Tá vendo? Ó Aí agora você segura aqui, ó E empurra devagarinho junto, ó Pronto, já foi, entendeu? Aí você pega as calhas Aí você pega as calhas e coloca, ó Tá vendo? Você coloca as calhas aqui Aí agora você vem e coloca a outra A outra calhazinha Pronto Viu? Aí é que você faz Você vai empurrando, ó Entendeu? Vai empurrando Se tiver muito dura Você, é Puxa aqui, ó Desse lado aqui um pouco, viu? Você puxa aqui devagarinho um pouquinho E aí você vem aqui e empurra de novo, ó Ó Tá vendo? Ó Bem devagar, ó Aí você ajeita a bobina Empurra, ó Tá vendo? Aí o próprio isolante Você vai puxando o isolante aqui, ó Por fora aqui, ó Ó o isolante, ó Você vai puxando E depois você vai empurrando aqui, ó Aí ele vai, entendeu? É porque eu tô só com a mão aqui, ó Não dá pra te mostrar direitinho, ó Aí rapidinho a bobina tá colocada, ó Valeu? Vê se você consegue fazer aí